O que você já ouviu falar da municiativa de todos esses vídeos? Yeah baby! E aí galera da juventude? Nós fomos os Youtubers selecionados no concurso da FEDEF E estamos no 4º Congresso Espírita Gente, 4º Congresso Espírita do DF E estamos aqui para mostrar os bastidores da programação jovem desse evento que está maravilhoso E agora vamos correr porque senão a gente vai perder essa programação incrível Onde é o que eu dei? Esperem por mim! Gente, eu estava andando procurando a praça de alimentação porque eu estou morrendo de fome E eu estou de cara com isso, gente Sabe o que é isso, gente? Não é praça de alimentação não É espaço gourmet Ai que loucura! Ai que absurdo! A gente só encontra no Congresso Espírita do DF, gente É a mena? É a mena? É a mena? E faz tempo que está rolando várias atividades bacanas Então dá uma olhada aí Já não há lugar onde a luz não possa alcançar Já não há um coração que não carregue o germe do amor Já podemos divisar No final da estrada de Lutairô Os olhos calmos e serenos do Senhor E são chegados os tempos Não temos tempo a perder Já foi lançada a semente E há tanta coisa a se fazer Acolher corações Amar é o nosso papel Unificando Oi gente! Está chegando o fim do nosso segundo dia de congresso E confere aí o que rolou Hoje foi um dia muito bacana Estudamos muito e assistimos palestras sensacionais Mas a gente também se divertiu muito E interagiu com todos os adultos e os jovens Gente, eu comi demais Teve muita comida pra gente Foi muito legal Só? É só isso É só a minha mala Então tá